Juventus e Germânia, rolando a bola de capotão aqui no gramado. E aí o Germânia na frente, para pintar o primeiro. É o bolso da quadra dele. Nesse momento aqui termina o jogo, Germânia e Juventus. O Germânia ganhou. Começou o jogo aqui na Rua Javari, Palmeiras e Palestra Itália, desculpa, Palestra Itália e Paulistano. Jogo rolando aqui e vamos acompanhar os detalhes dessa partida. Olha que bolão, olha que jogada. Olha lá, pode ser, pintou, pintou, gol! Essa é a torcida aqui na Rua Javari, gol! É gol do Palestra Itália. Para o torcedor que não estava acostumado, é gol do Palestra. O torcedor que está acostumado a falar que é Palestra, pode falar. Gol do Palestra, gol do número 20 do Pucinati. Está aí o gol de empate do Paulistano. Jogada que começou pelo lado direito, chute da entrada da área. E o gol foi do camisa 7 do Paulistano. Adãozinho virou a bola aqui para o Odair. O Odair enfia a bola. Jogou com a chance para o Palmeiras. Gol! 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 Olha lá, a torcida vibra aqui. Quem fez o gol? Evair, torcedor aqui do lado até canta. E o, E o, E o, Evair é o terror. Torcida sente saudade dessa. Dá para ouvir aqui. Evair é o terror. Passou para o Pucinati e cortou. Peralt. Olha lá, o Palmeiras pode voltar à frente aqui no marcador. O Odair. Vai deixar o Odair. O Odair entrou. Entrou bem aqui pelo lado direito. O Odair vai bater o pênalti. O Odair já fez o dele. Vai deixar todo mundo participar da festa, né? Só lembrando, o Ademir da Guia disputou o primeiro tempo e saiu no intervalo. Foi substituído. O Odair bateu. Gol! Gol do palestra. Olha o Odair. Comemoração. Beijinho para a torcida. Cruzamento do Juventus. Olha o gol. É gol do Juventus. Eu sempre digo que o que mudou no futebol foi preparo físico e equipamento. O resto continua tudo igual. Não mudou nada. É tudo conversa. Mudou o preparo físico e equipamento. E aí o Juventus acaba de fazer o terceiro gol. E com isso, eu acho que esse jogo é só 20 minutos e nós teremos a final, a taça sobre o Dancatano. Aqui... Qual parte do jogo? Aí, gol. Quarto gol do Juventus. Camisa 22. Eu vou falar aqui para o pessoal com o nome dele. Ricardo Oliveira. Enquanto isso, o Juventus no ataque. Boa bola. Golaço. Virou goleada. Robertão. Termina o jogo. Termina essa disputa de terceiro e quarto lugar aqui na Rua Javari. O penúltimo jogo da taça Oberdan-Catane. Vitória do Juventus. Goleada do Juventus sobre o Paulistano. Juventus 5, Paulistano 0. Juventus fica então com o terceiro lugar da taça Oberdan-Catane. A bola já está rolando aqui na Rua Javari na final. Assim como o passe do Toninho de Calcanhar. Pênalti! Pênalti do Palmeiras. O torcedor estava reclamando do árbitro. Agora? Agora não. Agora não. Ele viu ali um toque na mão. Vamos ver quem vai para a bola agora. Pegou a bola. Pegou a bola. Vai bater. O torcedor do Palmeiras deve estar lembrando os grandes momentos do Evair com a camisa do Palmeiras. Mas hoje pode fazer um gol com a camisa do Palestra Itália. Aí pode ser o primeiro gol do Evair com a camisa do Palestra Itália. Por que não? Evair para a bola. Correu. Bateu. Pé direito. Goal! E termina o jogo. Fim de jogo aqui na Rua Javari. Palmeiras vence o Germânia por 1 a 0 e conquista a taça. Oberdan Catani, título do Palestra Itália. A gente acompanha os jogadores recebendo as medalhas. O Evair ali se enxugando. Daqui a pouquinho ele vai receber a medalha. O Evair que fez o gol do título. Manhã perfeita para a torcida do Palmeiras. Título com o gol do Evair. Olha ele recebendo a medalha agora. Linda a imagem dos ex-jogadores erguendo a taça.